Após sofrer um desmaio, acabou não resistindo e veio a óbito. Infelizmente, pessoal, mesmo com o Samu chegando às pressas até o local, nada se pôde fazer e, com isso, veio a perder a sua vida, veio a nos deixar. Essa e outras notícias você confere agora. Segundo informações divulgadas pelo site de notícias TV Prime, a apresentadora Xuxa Meneghel demonstrou publicamente sua insatisfação com Jojo Todinho após uma recente polêmica envolvendo a cantora nas redes sociais. A confusão teve início quando Jojo anunciou que retiraria de seu canal no YouTube o clipe da música Arrasou, gravado em homenagem à comunidade LGBTQIA+. Essa decisão gerou grande repercussão, especialmente entre os fãs e apoiadores da causa. A retirada do clipe provocou uma forte reação do influenciador digital Márcio Rolim, que gravou um vídeo criticando a atitude de Jojo Todinho. Márcio afirmou que a cantora teria se aproveitado da comunidade LGBTQIA+, para alcançar sua carreira e ganhar visibilidade. Mas, ao decidir remover o clipe, estaria ignorando o apoio que recebeu desta comunidade ao longo de sua trajetória. Ele acusou Jojo de surfar no hype, com uma música ruim e de não valorizar a comunidade que o apoiou. O vídeo de Márcio chamou a atenção de Xuxa Meneghel, que decidiu se manifestar nos comentários, expressando sua decepção com a atitude de Jojo. A apresentadora foi direta em sua opinião e disse, Nossa, decepção tem nome. Sinto muito, Márcio. Sua declaração rapidamente ganhou destaque nas redes sociais, com muitos internautas apoiando o posicionamento da apresentadora. Márcio, por sua vez, agradeceu publicamente o apoio de Xuxa e reforçou seu compromisso com a defesa da causa LGBTQIA+. A polêmica continuou gerando discussões nas redes sociais, enquanto a decisão de Jojo segue sendo amplamente debatida. Mas e você? O que você pensa sobre tudo isso? Qual é a sua opinião? Deixe aqui abaixo nos comentários e agora já vamos para a próxima notícia desse vídeo. Segundo informações divulgadas pelo site de notícias TV Prime, William Bonner, um dos rostos mais conhecidos do jornalismo brasileiro, pode estar se aproximando de sua aposentadoria. No comando do Jornal Nacional, desde 1996, o apresentador tem sido alvo de rumores sobre sua saída definitiva da bancada do principal noticiário do país. De acordo com informações de bastidores, a Globo já tem em mente quem será substituído, o substituto dele. Cesar Trale, que recentemente dividiu a bancada do Jornal Nacional com Renata Vasconcelos. Esse seria o nome. Esses rumores ganham força, especialmente após as eleições de 2022, embora ainda não haja uma confirmação oficial sobre quando Bonner deixará o cargo. É importante destacar que a decisão será exclusivamente dele. A Globo tem se mostrado precavida e já prepara a Trale para assumir a posição de âncora do telejornal, embora ele não herde o posto de editor-chefe, função que Bonner ocupa desde 1999. William Bonner começou sua trajetória na Globo em 1986, apresentando o SPTV Terceira Edição em São Paulo. Ao longo dos anos, passou por diversos telejornais da emissora, como Jornal Hoje, Fantástico e Jornal da Globo, antes de se consolidar no Jornal Nacional. Sua eventual saída marcará o fim de uma era no telejornalismo brasileiro. Cesar Trale, por sua vez, tem se destacado nos últimos anos à frente do Jornal Hoje e da edição das 18 da Globo News. Com uma experiência que inclui uma passagem como correspondente internacional em Londres, Trale é visto como o nome mais preparado para substituir Bonner na bancada do Jornal Nacional. Ele vem ganhando espaço e confiança da direção da emissora, tendo sido escolhido para substituir Bonner em algumas ocasiões recentes. Após acabar sofrendo um desmaio, infelizmente acabou não resistindo e veio a perder a sua vida, veio a nos deixar. Essa triste confirmação de perda foi confirmada há pouco, nestas últimas horas, deixando assim sua família e seus amigos bastante avalados e bastante entristecidos. Esta triste informação, pessoal, foi anunciada por vários portais de informação que acabaram tendo de confirmar esta perda tão repentina e tão triste. Segundo apurou o site de notícias G1, veio a morrer depois que acabou desmaiando, pessoal. Esta notícia, pessoal, foi exposta e com informações de que o SAMU ainda acabou socorrendo. Porém, pessoal, já não tinha mais retornos dos batimentos cardíacos. Com isso, infelizmente, uma adolescente de 14 anos morreu após um jogo de basquete no colégio em Florianópolis. Infelizmente, pessoal, Mariami Bach acabou não resistindo e veio a nos deixar. Eu deixo aqui os nossos sentimentos. Segundo informações divulgadas pelo site de notícias área VIP, a direção da Band tomou uma decisão inédita ao retirar Adriana Araújo da bancada do Jornal da Band, seu principal telejornal, para que ela assuma uma missão importante diretamente dos Estados Unidos a partir de novembro. Conforme informações do colunista Flávio Rico, Adriana viajará ao país norte-americano para cobrir as eleições presidenciais. A jornalista ficará cerca de uma semana fora da bancada do telejornal, ancorando a cobertura das eleições diretamente dos Estados Unidos. Sua ida está programada para ocorrer nesta sexta-feira, dia 1º de novembro, com as eleições marcadas para o dia 5. Entre os dias 4 e 8 de novembro, Adriana será responsável por cobrir eventos, mantendo o comando do jornal da Band diretamente dos Estados Unidos. Ela retornará à bancada do telejornal em 11 de novembro. Recentemente, Adriana Araújo passou por uma situação inesperada ao deixar o Jornal da Band às pressas, após sentir-se mal durante a transmissão ao vivo. Na ocasião, Paloma Totti assumiu seu lugar. Após o incidente, Adriana se manifestou nas redes sociais, agradecendo o apoio que recebeu. Ela disse, Tá tudo joinha aqui. De volta ao batente. Obrigado ao time todo que me ajudou. A Val, que me acompanhou até o hospital. E a Paloma Totti, que me amparou nos bastidores e rapidamente assumiu a bancada para concluir o Jornal da Band. Apenas um susto. Vou fazer alguns exames, mas os médicos já me tranquilizaram. Escreveu a jornalista em seu Instagram. Bom, pessoal, mas e você? O que você pensa sobre essa grande apresentadora, Adriana Araújo? E o fato, né, pessoal da Band ter mandado ela para os Estados Unidos para cobrir as eleições? Deixe sua opinião aqui abaixo nos comentários e agora já vamos para a próxima notícia desse vídeo. Segundo informações do site TV Prime, Ana Maria Braga surpreendeu os telespectadores com uma resposta inusitada durante o programa Mais Você da Globo, ao interagir com a repórter Tati Machado. O momento ocorreu enquanto as duas, junto com Gil do Vigor, comentavam sobre a novela Mania de Você e a cena em que a personagem Luma, de Agatha Moreira, pegaria emprestada uma lancha de Mavi, chá e suede. Durante a conversa, o custo de manter uma lancha acabou se tornando o centro da discussão. Ana Maria Braga, conhecida por sua espontaneidade, falou sobre as despesas envolvidas no empréstimo de uma lancha, destacando que, além do combustível, há outros custos a serem considerados, os quais variam de acordo com o tamanho da embarcação. A apresentadora comentou que isso não era novidade para ela, pois já havia sido proprietária de uma lancha e adorava o mar. Aproveitando o gancho, Tati Machado decidiu brincar e perguntou a Ana quanto ela pagava para manter sua embarcação. Abre aspas, e você, paga três, dez vezes ou x? Questionou Tati de forma descontraída. No entanto, Ana Maria não gostou muito da pergunta e respondeu prontamente. Não é da sua conta. Nós estamos falando da novela, não das minhas lanchas. A resposta pegou todos de surpresa, especialmente Tati, que fez uma expressão de tristeza e rebateu em tom bem-humorado. Mas eu quero trazer a vida pessoal também, disse ela. Após, pessoal, o breve momento de tensão, Ana Maria descontraiu o clima ao brincar, que quando fosse participar do programa Saia Justa do GNT, também revelaria curiosidades sobre a vida de Tati, encerrando a situação de forma leve e bem-humorada. Mas e você, o que você pensa sobre toda esta situação que foi relatada envolvendo Ana Maria Braga? Qual é a sua opinião em relação a tudo isso? Você estava assistindo quando tudo aconteceu? Comente e vamos para a próxima notícia. Segundo informações do site de notícias Revista Quem, a atriz Camila Pitanga usou seu Instagram nesta quinta-feira 17 para relembrar uma cena de Bebel, a famosa garota de programa que ela interpretou na novela Paraíso Tropical em 2007. Ao falar sobre este momento, Camila lembrou que na época estava grávida de sua filha Antônia, hoje com 16 anos, mas ainda não sabia. Naquela ocasião, ela precisou gravar uma cena em que Bebel, grávida do personagem Antenor, interpretado por Tony Ramos, sofria um tombo e perdia o bebê, como parte de um golpe orquestrado pelo vilão Olavo, vivido por Wagner Moura, namorado de Bebel. E Camila, pessoal, comentou sobre este momento e disse, essa sequência, perseguição, correndo, eu já estava grávida e eu não sabia. Olha lá eu correndo. Eu não, eu e a Antônia. A atriz escreveu como foi gravar a cena da queda, destacando que sentia um instinto de preservação, que fazia cair de maneira mais controlada, sem se jogar completamente, o que atrapalhava o resultado da cena. Ela revelou que o impacto da queda precisava ser convincente e, por isso, repetiram a gravação algumas vezes. Abre aspas, acho que era a mãe já se manifestando preocupada, disse Camila, referindo-se à proteção instintiva que sentia. A atriz contou que demorou a descobrir a gravidez, já que fez três testes de farmácia que deram negativo. Mais tarde, durante as gravações, descobriu que estava grávida e compartilhou a notícia apenas com algumas pessoas próximas, esperando dois meses antes de anunciá-la publicamente, quando já não estava mais gravando. Camila Pitanga, pessoal, ainda relembrou que a Antônia que ela descreveu como um clone da mãe e é fruto de seu relacionamento com o designer de produção Cláudio Amaral Peixoto, com quem foi casada entre 2001 e 2011. Mas e você? O que você pensa sobre toda esta situação? Deixe sua opinião abaixo nos comentários e vamos para a próxima notícia. Segundo informações divulgadas pelo site de notícias Área VIP, a apresentadora Cristina Rocha participou nesta quinta-feira 17 do programa Chega Mais, o que intensificou os rumores sobre seu possível retorno ao SBT. Durante sua participação, ela foi convidada para o quadro É Dia de TBT, onde relembrou sua trajetória na emissora e destacou programas marcantes que apresentou ao longo dos anos. Especulações na internet sugerem que Cristina Rocha pode ser a nova aposta do SBT para 2025. Após a saída de Regina Volpato do Chega Mais, diversos nomes começaram a ser cogitados para assumir a vaga. De acordo com informações do Portal Terra, além de Ana Furtado, Márcia Gusgov, Claudete Troiano, Cristina Rocha surge como uma forte candidata para ocupar o posto deixado por Volpato. Fontes internas afirma que a direção do SBT deseja contar com a experiência da ex-apresentadora do Casos de Família. É importante lembrar que Cristina deixou a emissora após discordância sobre o formato do programa Tá Na Hora. Naquela ocasião, ela se sentiu enganada, pois esperava comandar uma revista eletrônica e não um programa policial. Apesar dos rumores, o SBT ainda não se pronunciou oficialmente sobre quem será a nova apresentadora do Chega Mais. A decisão final deve ser anunciada até o final deste ano, mantendo os telespectadores ansiosos por novidades. Enquanto isso, a participação de Cristina no programa alimenta ainda mais especulações. Há quem acredite que sua presença no Chega Mais pode ter sido um teste para avaliar a receptividade do público. A possível volta de Cristina ao SBT pode trazer um novo fôlego para a programação de 2025 do canal. E os fãs da apresentadora estão entusiasmados com a possibilidade de revê-la na telinha. Mas e você? O que você pensa sobre tudo isso? Qual é a sua opinião? Deixe aqui abaixo nos comentários e vamos para a próxima notícia. Segundo informações do site TV Prime, Fernanda Montenegro, pessoal, que acabou completando 95 anos na quarta-feira, 16, acabou sendo homenageada com um tributo na Rede Globo de Televisão. A obra, que já está disponível no catálogo da Globoplay, será transmitida em rede nacional na TV aberta a partir, pessoal, desta quinta-feira, 17. E durante o tributo, a atriz relembrou o início de sua carreira e fez críticas aos salários oferecidos pela emissora carioca na época. Fernanda mencionou o período entre 1970 e 1981, quando começou a receber propostas de trabalho na televisão. Segundo a veterana, naquela época os salários eram considerados infames. Ela destacou que de 1970 a 1981 foi só teatro. Tinha convites da Globo, mas eram sempre salários infames, afirmou a atriz. Ao recordar, pessoal, da década de 1970, Fernanda também mencionou uma conversa divertida com o seu marido, Fernando Torres, que faleceu em 2008. Segundo a atriz, ele questionou se o casal estaria louco por pensar em trabalhar na televisão, destacando que a prioridade deles deveriam ser comandar a própria vida, mesmo que de forma modesta, o que os levou a se dedicar exclusivamente ao teatro. Ainda pessoal no tributo, Fernanda Montenegro comentou que naquela época a emissora carioca dizia que todos os melhores profissionais estavam na Globo. A atriz afirmou que ela e o marido riam dessa afirmação, pois se consideravam bons, mas não estavam na emissora. Fernanda concluiu dizendo que talvez fossem os únicos bons artistas que ainda não estavam no canal. Acabou relatando a famosa. Mas, e você? O que você pensa sobre todo este relato feito por Fernanda Montenegro? Deixe sua opinião abaixo nos comentários e vamos para a próxima notícia. Segundo informações divulgadas pelo site de notícias Revista Quem, amigos, há mais de três décadas, Erie John, de 62 anos, está animado com o convite para trabalhar com Glória Pires, de 61 anos, pela primeira vez. Os atores interpretarão Sogro e Nora, no filme Sexa, que é o primeiro projeto dirigido por Glória. No filme, a atriz interpretará a protagonista Bárbara, uma mulher que se apaixona por um rapaz de 25 anos mais jovens, papel que será interpretado por Tiago Martins. Erie que compartilhou sua alegria ao dizer, abre aspas, são tantos anos de tanta amizade na mesma profissão, um prestigiando o trabalho do outro, no entanto, nunca trabalhamos juntos. Eu sou sempre a favor do tempo de Deus e agora, pela primeira vez, estamos juntos em um dos melhores momentos, disse ele. O filme Sexa representa o início de uma nova etapa na vida de Glória e Erick expressou seu entusiasmo em poder acompanhá-la de perto neste desafio como diretora. O desejo de trabalharem juntos já existia há bastante tempo. Em 2013, Erick celebrou 20 anos de amizade com Glória e destacou que até então nunca havia contrassenado juntos. Mas e você? O que você pensa sobre toda esta situação? Qual é sua opinião em relação a tudo isso, pessoal, que foi relatado em relação à amizade entre eles de Glória e Erick? Deixe sua opinião aqui nos comentários e agora já vamos para a próxima notícia. Segundo informações divulgadas pelo site de notícias Revista Quem, Heloísa Perissé de 58 anos confirmou nesta quinta-feira de 17 o fim de seu casamento com o diretor Mauro Farias. A confirmação veio após o ex-marido da atriz negar a separação em uma entrevista onde afirmou que o casal estava apenas vivendo uma crise. No entanto, após a consulta com a artista, a equipe de Heloísa confirmou que os dois estão separados. A notícia da separação foi divulgada pela coluna Play do jornal O Globo, mas até então o casal não havia se pronunciado oficialmente sobre o assunto. Em entrevista à colunista Fábia Oliveira do Metrópolis, Mauro Farias negou o rompimento dizendo, não chegou ao fim, passamos por uma crise, nosso relacionamento, acredito que, como de muitos casais, teve muitas crises e rupturas ao longo dos muitos anos em que estamos juntos. Isso sempre fortaleceu nosso relacionamento, disse ele. Heloísa e Mauro estiveram juntos por quase 25 anos e já enfrentaram separações anteriores. Em entrevista à revista Quem, Heloísa comentou sobre como era manter um relacionamento de longa duração, destacando a importância da inteligência emocional e da flexibilidade. Abre aspas, a minha inteligência emocional também é boa, a gente tem que ter malebidade nesta vida, não adianta você sentir a dona da verdade porque é mentira, afirmou ela. Ela também enfatizou a necessidade de resolver os problemas e não ignorá-los. Tem que resolver os problemas, não varrer para debaixo do tapete, porque lá de baixo tem um monstro, disse ela. Em conversa anterior no podcast Calcinha Larga, Heloísa revelou que o segredo para o sucesso do casamento eram os períodos de separação. Abre aspas, só estou casada há 20 anos porque a gente já se separou 20 mil vezes, brincou a atriz na ocasião. Mas e você, o que você pensa sobre toda esta situação? Deixe sua opinião aqui abaixo nos comentários e vamos para a próxima notícia.